barra, mais V1 barra. Então se eu fizer a diferença, né? 0 é igual a V menos V0 barra, mais V1 menos V1 barra. Então V0 barra menos V0 é igual a V1 menos V1 barra. Então esse cara daqui está no V0 e esse daqui está no V0 ortogonal. Mas não pode ter um cara no V0, no V0 ortogonal, a menos que ele seja nulo, né? Porque se o cara está no V0, se ele não for nulo, ele não é ortogonal a ele mesmo. Então ele não pode estar no V0 ortogonal. Então esse cara tem que ser zero, esses dois caras têm que ser iguais. Então é sempre... Isso aqui é uma digressão só para mostrar isso. Se você tem um espaço e tem o ortogonal a ele, você está em dimensão finil, tem um espaço, pega o ortogonal a ele, você pode escrever cada elemento do espaço de maneira única, como soma de 1 de K com 1 de K. Aí você pega uma base ortonormal desse aqui, uma base ortonormal desse aqui, e aí você pega um cara aqui, ele é soma de 1 de K, que é combinação linear desses, com 1 de K, que é combinação linear desse, então você tem uma base ortonormal para o espaço todo. Parece tão óbvio que nem deveria precisar demonstrar, mas você vê que a demonstração tem lá seus detalhes, né? Então a minha estratégia vai ser essa, eu vou pegar o meu espaço, supor que eu sei o teorema espectral, meu espaço tem dimensão N, eu sei que o teorema espectral vale a dimensão N menos 1, e aí eu vou decompor o espaço em dois subespaços, os dois de dimensão menor que N e os dois ortogonais, e os dois invariantes por T, então eu aplico o teorema espectral aqui, o teorema espectral aqui, porque as dimensões são menores que N, tem uma base ortonormal aqui, outra aqui, de altos vetores, pum. Essa vai ser a parte final, que vai usar tudo o que a gente fez até agora. Então assim, fazendo uma coisa assim meio TV Globo, eu vou adiar o, jogar o final da novela para a próxima aula, em que provavelmente vou rever mais algumas coisas, e aí veremos.